Deixe a janela Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Caia, caia Deixe a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa, coisa desperta Canta, caia, caia, nos liberta Dá-me um bom filme Bom filme Bom filme Bom filme Deixa de complicação Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa de guiar pro coração Deixa de complicação Deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão Deixa de guiar pro coração Da bom filme 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 Para curtir Bom filme Bom filme Para dançar Bom filme Para nos fazer sorrir Bom filme 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 E não é assim. E não é assim. Dá for, dá for, não tem dá for. Dá for, dá for. Dá for, não tem dá for. Olha filhinha, foi do amor a toda a gente. É só o filho de supris, é só deixar passar.